Nós temos uma nota com o voral bebida forte, está a conhecer um aumento drástico de 45% para 50% de Riva e Retail Price. Tudo bem, está a fazer somente de Accents. Accents, você pode pagar um vaso para o Draco, você pode pagar per hectolitro. Se você pode traduzir isso aqui, de importador para distribuidor e para a hora que você chega no supermercado, e isso aqui está a conhecer um aumento de preço de 45% para 50%. Isso aqui não está Richard Aarons da Bissa, não está a fracção de AVP da Bissa. Toda gente, por baixo, há um aumento drástico de preço. Obviamente, se você quiser para o consumidor consumir menos, isso aqui está a querer um manejo de governo, mas, sem embargo, você pode pagar perda de vista. Que efeito isso aqui também tem no momento em que vai ficar de quatro escravidas, no momento em que vai entrar no espaço de turismo, no espaço de horeca, que também tem que prestar o lugar para arrumar, a troca como destinação turística, também é um hobby mais caro, e como está a ser também, por exemplo, um paquete de All Inclusive, que acaba o lugar para vender, pre-pagar, o que está sucedendo com os diferentes hotéis e restaurantes, para ganhar a compensação pesada. A troca também tem um aumento de accents no custo, mas, por um momento em que vai passar diferentes hotéis, e chega, a Ribexelf, e o Horto Bendi, e o Botter, está a conhecer um aumento de 45% para 50%. Então, se o governo não tem um manejo para desmotivar a gente para beber, estou de acordo com o que sei, mas, por um momento em que também afeta o poder de compra, mas também afeta também a atividade econômica do nosso país, e agora, nós temos um problema que saque, porque agora não tem um estúdio debido, quando temos um lugar, nós temos uma nota de uma carta, com o mandato de 4 de dezembro, para entrar na Europa Gastronomica Association, a Hata, também a Senegal Business Association, ATSA, a Europa Jewelers Association, e a Câmara de Comercio, que deve indicar, por favor, o governo, não tem o que mudanças também, porque o trabalho totalmente, com nenhuma banda, não tem o governo, seguindo o que é isso, com a introdução da primeira fase de reforma. Outro, é parte especulativa, é parte de aumento de preços, durante a crise de saúde, que você tem a manter, é parte especulativa, durante a proibir o comerciante, de entrar em que saque, a parte, é aumento de cost of living, comerciante, não tem que pagar mais grande belastro, porque simplesmente, uma tarifa que muda, é parte, e saque, você também paga um preço, mais alto para o produto e serviço, e você vai afetar toda a gente, especialmente, se é o mais vulnerável, você vai se sentir mais. Se você vai afetar diretamente, durante a medida que o governo está imponindo, você vai afetar indiretamente, de um bom poder de compra. Atrope, criando um perfect storm, nós sabíamos que, foi, ano passado, acaba, bom, não tem crescimento econômico, vou optar, para aumentar imposto, e vou criar, o que nós conhecemos, ano passado, acaba, 10 anos passado, no momento, quando eu introduci, bebeu, um perfect storm, que eu vou conhecer, taxa de inflação, historicamente, alto.